Você conhece essa musiquinha não? Ó, hoje a gente vai trazer pra vocês um game show Eu ia falar tag, mas é praticamente um game show Quem conhece qual é a música vai entender muito bem que jogo é esse Ah, e aqui a gente vai ter o nosso Silvio Santos Que é a Maria, que tá atrás das câmeras Que ela vai falar, vai dar as respostas Tudo bem Silvio? Tudo certo Me ajuda Silvio, me ajuda Quem perder a rodada vai ter que pagar uma prenda E a gente tem diversas prendas aqui Essa aqui eu trouxe diretamente do meu canal Que é uma ratoeira Que vem do meu canal também, uma raquete elétrica Diretamente do meu canal também tem uma dose E também tem a prenda de encher a boca de bala E ficar até o final do vídeo E aí a gente vai negociando entre a gente quem vai pagar qual prenda Vamos lá, primeira prova, qual que é? A primeira prova chama Complete a Música Complete a Música O Complete a Música é muito simples Vai tocar um pedacinho da música e a gente tem que adivinhar o resto dela Lembrando que tem que cantar direitinho Vai Vai Puta, o início de funk é muito difícil Pera aí Não É o baile do Pés Não vale, ele ama essa Ah, já sei, já sei Opa, opa, opa Dá licença moça Vai sarrar a antiga garota Vamos ouvir a galera Perdeu a oportunidade Opa, opa, opa Dá licença moça DJ perdão por que eu não lembrava o nome do DJ Eu não lembrava o nome do DJ Eu não lembrava o nome do DJ porque eu sei atualmente o nome do DJ do WM Mas não ia entrar na rima Aí eu não sei, eu só não falei o nome do DJ Eu acho que acertou Continua a música, a gente não disse quantos tinha que continuar a música Trilin Valeu Puta Não sei o começo Nosso amor era piada Nosso amor é uma piada que te deu sem graça Ele continuou duas palavras, eu ganhei, eu tô empatada com você Eu acho que não valeu, você não fez o ó Quem acertar essa vai ganhar essa rodada, tá empatada E o outro paga a frente Isso Vai, tira a tema Ela corre na areia da praia e bate com o bumbum na água Não é essa? Não é? É tudo na água, é tudo no MC, eu confundo Perdi De mangueiro praia Chacoalha na água Chacoalha na água De mangueiro praia Ratoeira, 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 ratoeira Vai, põe a mão pra cima Vai Ai, pegou em mim Nossa, arregaçou esse ferro aqui, a fifura Eu tô chocada Ele me mostrou Próximo desafio é De quem é a voz Vocês vão ter que acertar qual é a voz do cantor E eu escolhi uma música dele que a maioria das pessoas não conhece Não tem certeza se vocês não conhecem É o Lucas Lucco Ameu a voz, gente Vou fazer mais uma que foi muito fácil É o Felipe Araújo? Aê! Não, eu ia falar que é Ana Araújo Eu não pensei no Felipe Quando eu botar a mão Você vai ligar aqui E depois, quando você quiser, você aperta Não tá indo Ai Quando pipoca, não dói Mas agora, quando vem a carga direto em você Aí doeu A prova é leitura labial A prova da leitura labial é muito simples O nome já diz tudo Você que assiste é fantástico Vocês devem estar ligados A gente baixou um aplicativo chamado Vigo Vídeo Que é um aplicativo que tem várias estruturas Pra você dublar música Colocar efeito na sua cara Dublar meme Fazer meme Um monte de coisas E a gente dublou uma música da preferência de cada um E aí eu vou mostrar minha música pra ela Sem som Pra ela tentar adivinhar E ela vai fazer o mesmo comigo Bom, vou mostrar aqui pra ele o que eu gravei E ele vai ter que adivinhar Eu começo porque eu tô perdendo Ah, acertou! O meu tá muito fácil Bem sugestivo Não tem como A Maria sabe Não tem como você errar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Não é? Ponto! Ai, Jota! E pra você que quiser brincar na sua casa também A dica que a gente dá é você baixar o aplicativo Vigo Vídeo Que tá aparecendo na tela Tem vários outros youtubers no aplicativo Olha o Caio Nossa, ele é ator, hein? Você vem aqui na câmera Você pode clicar aqui em Beleza Diminui seu rosto E você não tá de fazer a esperança nenhuma Tá aparecendo um ET? Tá aparecendo um ET E também tem sticker Pra você colocar Você pode ficar com carinha de um monte de coisa Deixa eu ver aí Ai, adorei esse carnaval Eu devia ter usado isso Ó, esse aplicativo Ele dá pra você dublar Tantas músicas que você quiser Quanto Quantos memes mais conhecidos na internet Quando você for dublar Você tem que escolher a música antes, né? Pra saber o time de dublar Ih, virei o Felipe Neto Agora o canal vai pra frente, hein? Vai bombar Pintamos o cabelo, ó Você clica nesse ícone aqui em cima Que tem a musiquinha E aí você vai ter várias opções Tem músicas do carnaval Hits do verão Comédia Onde você vai encontrar os memes Aí vai Por exemplo Você escolheu, olha lá Troféu do ano E pra você gravar a música Você aperta o botão vermelho A música vai começar a tocar automaticamente E aí você vai dando pausa Ele vai continuar exatamente Da parte onde você parou Ah, roda, roda Não dá pra voltar? Dá Olha aí, ó Mais uma dica Você errou Você vai voltar só da parte Que você A última parte que você gravou E aí você finalizou Ó Parabéns novinha Tu ganhou troféu do ano Morena Jogando Jogando Parabéns novinha Tu ganhou troféu do ano Aí você fez seu amigo ouvido Você clica em próximo E publicar Não, tem que colocar uma legenda se quiser E agora Eu queria lançar um desafio E quem vai ganhar o prêmio São vocês Quando você abre o aplicativo Tem uma parte que tá escrito Seguindo Aqui no seguindo Tem esses banners em cima Vocês estão vendo? Tem esse nosso Clica aí Desafio dos noivos Dentro deste banner Você vai criar um vídeo E se você for do meu time Você coloca Tim Tatá Se você for do time do Júlio Você coloca Tim Tati Eu sei que é do meu Eu sei que você é do meu Para de querer convencer eles Vocês são do meu Quem tiver no top 10 É esses vídeos que aparecem Aqui dentro do banner Ou seja, os mais curtidos Aqui dessa promoção Então cada um que tiver no top 10 Vai ganhar um vale compras Da Prove No valor de 500 500 reais Próxima rodada É o desafio Uma palavra Uma música Uma palavra Uma música Ah, esse eu perdi A palavra é Patroa Ele seertou Nossa, a Maria é uma péssima Uma péssima Silvio Santos Acho que a Maria Ela montou o roteiro Ouvindo o rádio Do caminho de casa Até aqui Não foi? Se ele fica louca 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 Agora chora No cos da patroa Facebook Tirar foto Não vai ser Lembra postar no Facebook Não é Sozinho direto No Facebook Não tem? É Da Ludmilla 24 horas por dia Pra saber da minha vida Não sair do meu Facebook Pega as balas Então Que aí você fala menos Não vai ganhar isso Cabe? Mais um? Mais um? Um calo Isso, assim mesmo? Um calo Isso, tá show de bola Explica aí Vai, vai, vai Tem que acertar 3 instrumentais Em 30 segundos Quem acertar mais ganha Eu acertei o que é isso Mental Por ser fascista Trem bala Deixa de ser importante Deixa Pula É Menos de um mês Acabou Porra Tá na Júlia? Minha chance bateu Agora aprenda a final da Júlia Poxa, aprenda Não era pra ser um negócio ruim? Vai, vai, vai Se eu soubesse Tinha perdido antes Nossa É da Rússia Isso aqui Isso aqui é forte Falei, cara, boa Mas ela é forte Eu bebo sim Enfim, esse foi mais um vídeo Aqui do nosso canal Espero que você tenha gostado Como sempre Eu achei que ia me mandar bem Nesse desafio Mas tudo bem Eu também Se você que tá aí Quiser brincar com seus familiares Também Fazer uma coisa divertida Assim com todo mundo É só você ir lá Na Apple Store Ou em Google Play Procurar Vigo Video Faz download aí É muito divertido Vocês vão gostar Dá pra fazer várias dublagens É muito fácil de mexer É muito simples E o link tá aqui na descrição Também qualquer coisa Se ficar mais fácil pra vocês Clica aqui no link Que já vai direto pra baixar E segue a gente lá, né, pô? Deixa o like Se inscreve aqui no canal Quantos likes mais ou menos aqui, vai? Eu não sou boa pra isso Dá o like Dá o like Se inscreve aqui Divulga pra todo mundo Um beijo Obrigado pelo carinho E aguardamos vocês lá na competição Beijo, Tinho Tatá Tinho com o Cielo É eu Tinho com o Cielo Tinho com o Cielo